O cabelo todo branco do pequeno Lucas chamou a atenção de todos logo no nascimento. O bebê que nasceu no Hospital Santa Terezinha no dia 20 do mês passado em Erechim é um caso raro de albinismo, mas ficou famoso nesta semana após familiares compartilharem a imagem dele na internet. A família, que é de Erval Grande, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Erechim, ficou surpresa com a notícia. Com o Lucas já no colo e em casa, a mãe lembra do momento em que viu o bebê pela primeira vez. Nossa, na verdade a gente nunca tinha visto falar, né? No momento do nascimento ali, eu meio que achei estranho, né? Ele com o meu olho estava junto na hora da cesárea ali, mas eu achei muito estranho até o momento, né? Aí depois, quando a médica veio falar que ele seria albino, né? Mas até então a gente nunca tinha visto. De acordo com a equipe médica, o pequeno nasceu saudável, pesando 3,245 kg. Segundo a mãe, Lucas é um bebê tranquilo e que gosta principalmente dos três irmãos mais velhos, o Leandro, de 14 anos, a Luana, de 9 e o Leonardo, de 4. Essa médica dermatologista explica que o albinismo é uma alteração genética rara. 1 a cada 20 mil bebês podem nascer albinos. Então, o albinismo é uma doença genética, ou seja, ela é herdada dos pais. Muitas vezes o problema não é a formação da célula. Nós temos o melanócito, os albinos têm todos os melanócitos, como as pessoas que não têm a doença, mas a formação da melanina, do pigmento da pele é que está alterado. Ela destaca que muitas pessoas carregam o albinismo, mas em alguns casos, como o do Lucas, que tem cabelos brancos, ele fica ainda mais visível e, desta forma, é necessário tomar ainda mais cuidados. Veja bem, nós temos uma enzima chamada tirosinase que fabrica esse pigmento da nossa pele. E é ali que está o problema. Existem vários tipos de albinismo, não é um tipo só, ele é ramificado. E é por isso que alguns pacientes albinos, algumas pessoas, têm um pouco de pigmento, tanto nos cabelos, quanto nos olhos e na pele também. E outros não vão ter nada. Vão ser simplesmente bem brancos, não vão ter uma pintinha, uma manchinha, vai ter zero. Então, o primeiro cuidado é as consultas oftalmológicas, que o albinismo também afeta os olhos. E o segundo cuidado, que diz respeito à minha profissão, é o cuidado com a pele. Veja bem, Leandro, o pigmento da nossa pele é defesa. Ou seja, a gente produz pigmento para nos defender dos danos lá da fábrica das células, que é o DNA. Então, nesse caso, nós precisamos de uma proteção estrita. Sempre que for expor a criança ao sol, ou ao ar livre, não necessariamente ao sol, porque mesmo na sombra nós estamos recebendo radiação, ela precisa estar muito bem protegida, ou com roupas adequadas, ou com a proteção solar, o filtro solar.